Bom gente, vamos iniciar agora mais um vídeo top, tá bom? E você vai saber pra que misturar água com sal. Qual a eficiência também na mistura dos dois, tá bom? Vamos lá, ó. Pegou um pouquinho de sal e vai misturando a base aí de uns meio quilo de sal com a base de 1 litro e 700 de água, tá bom? Botei aí, tô botando aí numa garrafa, depois eu vou furar a tampa da garrafa pra facilitar aí a colocação do produto. Então vamos lá, ó. Vamos fazendo todo esse processo. E desde já eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com seus amigos nas redes sociais, que tem bastante vídeo bem top vindo por aí, tá bom, gente? Bom gente, agora vamos falar o pra que serve, ó. Se misturar sal com água, se você jogar no mato, com certeza vai eliminar todo ele. Agora eu te falo, se você tiver alguma planta próxima, não faça esse procedimento, senão você vai matar a sua planta, tá bom? Bom, ó, depois de um tempo, vamos botar aí 24 horas depois, olha como que já está ficando o mato, tá bom? Então vai matar todo o mato que tiver por aí, mas relembrando sempre, se tiver planta, planta perto, não faça esse procedimento, senão você vai estragar aí as suas plantas, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Fique com Deus, gente. Até a próxima.